Porque o Senado aprovou o projeto de emenda constitucional da Anistia, então que autoriza o perdão de dívidas tributárias de partidos políticos. A proposta também estipula o parcelamento de multas por descumprimento da aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos nas eleições passadas. O texto foi aprovado em primeiro turno por 51 votos favoráveis e 15 contrários e em segundo turno foram 54 favoráveis e 16 contrários. O texto já tinha passado pela Câmara e agora será promulgado. Então eu vou conversar agora com o presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, CORECOM, Pedro Alfonso Gomes. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao RF News. Muito obrigado, Tatiana. Estou à sua disposição. Pedro, como o senhor avalia essa decisão do Senado que aprova a Anistia de Dívidas Tributárias de partidos políticos e quais são as implicações econômicas dessa medida? Tatiana, a ciência econômica foi criada por um professor de ética, filosofia e teologia chamado Adam Smith. Por isso a economia também tem que partir de princípios éticos. O que ocorreu ontem foi o perdão pelos próprios devedores de suas dívidas e que não iriam pagar, porque iriam pagar apenas aumentando o fundo partidário. Isso significa dizer que é uma questão ética muito forte e que a economia gira em torno da confiança dos agentes. Portanto, quando alguém é penalizado porque cometeu um erro que sabia que era erro e sabia que haveria penalização e depois ele mesmo acaba se perdoando cria uma confusão nas pessoas e as pessoas perdem a confiança na economia. Com relação aos valores, é um pouco difícil porque esses 23 bilhões estimados de isenção que é um valor enorme, é um valor equivalente a aproximadamente 600 hospitais, construção de 600 hospitais, não iria ser pago. Então, o perdão foi para quem não iria pagar. E a proposta também permite o parcelamento de multas relacionadas ao descumprimento da aplicação mínima de recursos em candidaturas de pretos e pardos. Como isso pode impactar o equilíbrio financeiro das campanhas eleitorais futuras? Na verdade, o que ocorre é que é preciso saber se não vai haver uma outra amnistia. Essa sempre é a desconfiança, quando se faz uma irregularidade, se comete outra. É lamentável que as cotas de mulheres e de negros, que são exatamente para que haja uma maior participação popular, especialmente dos mais pobres, tenham sido descumprido. É claro que no fluxo de caixa dos partidos, se eles levarem a série e fizerem o parcelamento, vai pesar bastante. E o peso vai voltar para o Tesouro Nacional, porque certamente vão aprovar uma elevação do fundo partidário. Quer dizer que retrocedemos de novo, né? Isso, naturalmente sim. Quanto mais aqueles que têm menos tentam ingressar na política de forma legítima, existe sempre um conjunto de pessoas que não quer que isso mude. E isso faz com que haja um comando partidário totalmente voltado a um conservadorismo. E quando eu digo conservadorismo, não estou dizendo de costumes, eu estou dizendo de conservadorismo de poder. de pessoas que já há 500 anos mandam no Brasil e querem continuar mandando. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no RF News. Muito obrigado a você, viu?